Eu sou Vascaína, quem tá falando aqui é o João, porque é mais um vídeo pra vocês aqui no canal Peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ativar o sininho de notificações Pra vocês assim não perder nenhum vídeo no canal, vídeo de todos os dias, valeu? Então vamos aí pro vídeo, que é o mais importante, deixa o seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, valeu? E vamos aí pro vídeo Cara, começando aqui pela seguinte informação É de um jogador que, meu irmão, vamos sentir muita falta dele Ih, meu irmão, se prepare-se que o Vasco tem que aprender a jogar sem ele Diz Falc, segundo informações apuradas, nesta manhã o atacante Rossi fará um procedimento cirúrgico para retirar apendicite Com isso o Rossi não enfrentará palmeira neste sábado Isso mesmo gente, não é brincadeira, o Rossi está passando agora neste momento por uma cirurgia na barriga O que acontece? É igual uma pedra no ris, essa doença Eu já fiquei com isso, mas graças a Deus eu já não fiz cirurgia Gói pra cacete Eu acho que o Rossi está sofrendo neste momento Então força pro Rossi aí Que ele possa voltar mais rápido que possível E cara, possivelmente Não há previsão de volta do Rossi E vou ser sincero, cara O Rossi assim, vai fazer uma falta do cão no Vasco É um grande jogador, um jogador muito importante Pro Vasco e pro restante do final do ano Possivelmente ele deve ficar parado provavelmente 40 dias Ou então até mais, ou então até um mês Ou então dois meses Porque cara, cirurgia na barriga Então vamos ver aí quando que o Rossi vai voltar a jogar pelo Vasco Eu acho que ele vai voltar a jogar só em setembro Provavelmente, então aí gente Vamos que a gente aprende a jogar sem Rossi no Vasco Vai ser uma perda muito grande Mas fazer o que, né galera? O Vasco aí perde uma grande opção E tenho certeza que você Provavelmente, pelo menos Ele tem que voltar em setembro Ou então em dezembro no final do ano Pra ajudar o Vasco Porque se falar que ele vai voltar só no ano que vem Aí, meu irmão Aí vamos ter que dar conta na base Porque o Rossi é um jogador muito importante pro Vasco Agora aqui, cara Uma outra informação pra vocês aqui Veio do lado essa informação Tem gente dizendo que é fake news Mas tá rodando pra geral Então eu vou esperar o Vasco oficializar isso daqui E concretizar se ele foi vendido Se ele foi vendido, sim ou não Mas vem informação aqui dizendo que é o seguinte Ui gente O Newcastle, né Ancionou a cláusia de rescisão Gatacante e Marrone E o jogador não veste mais a camisa do Vasco da Gama O clube inglês pagou 35 milhões de euros Cerca de 147 milhões de reais Por 100% de seus direitos O Vasco tem 70% dos direitos do Gatlet Cerca de 100 Cerca de 103 milhões de reais Para os cofres do Cruz de Montenegro Boa sorte Marrone Vamos aguardar as apurações da notícia Então parece aí que o Marrone foi vendido para o Newcastle Essa informação que eu tenho Não posso confirmar Mas estou apurando Para confirmar para vocês Nas próximas horas Ou nas próximos dias Ou então nas próximas semanas Né galera Então parece aí que o Marrone foi vendido Por 147 milhões de reais Cerca de Cerca de 147 milhões de reais O Vasco vai ficar Só com 103 milhões de reais Porque tem só 70% dos direitos Econômicos do jogador E cara, fica difícil né Porque uma parte é sem o jogador Aquela parte é pré-empresário Né E cara assim Vamos ver aí Se isso daqui for verdade Não vai ser tão ruim para o Vasco Vai ser até bom para o Vasco Porque é uma grana boa Para o Vascão Mas não vai vir 147 milhões não Se ele for vendido Vai vir 103 milhões de reais galera Mas vamos ver isso Eu tive alguma novidade Sobre isso Vou trazer para vocês Então fiquem ligados aqui no canal Que qualquer novidade Sobre o Marrone Então vou aqui o jogador Vou trazer aqui para vocês Agora aqui cara Campeonato RPG Eu acho que ganhou ontem Por 2x1 Né Com gols Do Do Caio Somalia Irmão do Caio Magno Né E também Gol também Do Bruno Ritter Volante do Vasco Então Mano Esse moleque Tem que Tem que Como se fala Cara O Luxemburgo tem que Mandar ele logo para o profissional Bruno Ritter Bruno Ritter Moleque ano passado Jogou uma vez pelo profissional Moleque jogou muita Muita bola mesmo Jogou muita bola Né Gol Escreve a atuação do Bruno Ritter E cara Eu não sei porque Ele não esqueceu Utilizado pelo Vasco Garoto É um bom volante Marca muito bem Né O cara Pulsar para o jogo Então Em nome de Jesus Agora que informação aqui do Rossi também Que é o seguinte A recuperação de uma cirurgia De apendicite Varia entre 15 dias E 40 dias Dependendo do procedimento O Vasco Não estipula um prazo de retorno Aos crênios Para atacante Boa recuperação Então aí gente Varia uma recuperação Entre 15 dias E 40 dias Então vamos ficar ligados Né Vamos ver aí Quantos dias Que o Rossi vai ficar Sem jogar pelo Vasco E se eu tiver alguma novidade Sobre ele Vou trazer aqui para vocês Valeu Agora aqui cara Uma outra informação Nenhuma informação Mas cara Se sabe agora aí Que o Rossi Né Não vai jogar esse jogo E também os próximos jogos Deve ficar fora Eu acho Pelo menos 10 jogos Que o Rossi deve ficar fora Provavelmente Né Nos próximos 10 jogos Ele não deve jogar Né E cara Eu fiz aqui um possível time Aqui para vocês Que vocês poderiam utilizar Assim Vão falar Pô Por que o Caio Por que o O Tales Magno Por que também O Lucas Santos Não está nesse time Pelo seguinte motivo É O Lucas Santos Está no sub 20 E ele não vai subir agora Mas ele tem que subir Mais rápido possível E o outro jogador também Só para vocês saberem É o Tales Magno Tales Magno está Com a seleção brasileira Então por isso Que eu não coloquei ele Nesse jogo aqui De Vasco O meu possível time Cara Que eu acho Que o Vasco deve estar Indo para o jogo Com o Palmeiras Deve ser Fernando Miguel No gol Pikachu na direita Henrique Se cascando na zaga Ou então pode até colocar O Ricardo Graça Ou então Uma posição do Colocar do Breno Vamos ver Na lateral esquerda Tem três opções Tu tem o Henrique Tu tem o Ramão Agora que está à disposição Mas vamos ver aí Dependendo do prazo Está meio estipulado Da volta dele Tenho o Danilo Barcelos Mas vamos colocar aqui Que o Henrique Vai jogar Possivelmente As violentes Tu tem o Richard E o Raul Poderia colocar o Marco Dini de volta Ou então Quem também é o Lucas Menino Entra que joga luz Grito de baixo Mas possivelmente Deve ser Richard De Raul Meio campo flutuano Deve ser Bruno César Na vez do Marquinhos Mas Tu sabe como que é o Luxemburgo O Luxemburgo é maluco Então ele vai dar oportunidade Para o Marquinhos Mas se eu fosse ele Eu colocaria o Bruno César Aí tu tem depois No ataque Marrone Pelo lado esquerdo Provavelmente fazendo Seu primeiro Último jogo Pelo Vasco Eu acho que Pelo último O último Provavelmente Na ponta direita Pode ser uma surpresa Ou que coloca O Ian Sass Que é um jogador Que é que o Ciga não gosta Que é que o Ciga vai ficar Falando merda Criticando Ou você coloca Uma surpresa Que é o Vinícius Paiva Que jogou muita bola Ontem no treino Ele seria uma opção E de falso 9 Que eu tenho o Valdívia Centralizando Ali um ataque Tem ele Tem ele que é o Thiago Reis Entre outros jogadores Também que poderia fazer Né Essa forma aí De atacante Mas Provavelmente O Valdívia Mas provavelmente O Valdívia Vai ser Disculado Agora aqui Cara O cara que vai O cara que vai Será o Valdívia De Vasco E Palmeiras Então aí Coloca aí na cabeça Meus amigos Coloca aí Ricardo Marques Ribeiro E Emerson De Almeida Valeu Agora aqui Cara Uma outra informação Pra vocês Do nada Parece que o jogo Não vai ser no Genão Atenção Segundo informações Vindas do Espírito Santo Vasco E CSA Será no escadio Kleber de Angrade Em Cariacica O duelo Já estava praticamente Acertado Para acontecer No Newton Santos É No Newton Santos Claro mesmo A partida Está marcada Para o dia 4 De Agosto E não será Em São Januário Gente Eu vou Com todo o respeito Se o jogo Sem Se o jogo Sem Cariacica Eu não vou ver O jogo Não vou ver Porque vai ser Uma falta de palhaçada Que vai fazer Porque pelo seguinte motivo É um jogo Importante pro Vasco O CSA Luta pelo seu rebaixamento E cara O jogo assim Não tem que ser vendido Meu irmão Se vender o Vasco E o Flamengo Pra Brasília Quer vender agora Pô Quer colocar Vasco E Vasco E CSA Põe Cariacica Tu tá de brincadeira Com a minha cara Campilo Pô Deixa a merda Do jogo Um encheão Pô Deixa lá Agora é hora De encher Mas Pô Vai lá Uma informação Dizendo pra mim Que o jogo Pode ser Em Cariacica Cara Se isso daqui For confirmado Eu vou ficar Com ódio do cão Com toda a explicação Se respeito Se respeita Se respeita Consegui de lá Mas cara É um jogo importante Cara O CSA Luta pelo seu rebaixamento Então temos que Fazer mano Fazer o inferno No CSA Afundar eles Cara Pô Caraca Se tomou sufoco Brincadeira Com a minha cara Porra Meu Deus Brincadeira Gente Então valeu Galera Tamo junto Deixa o seu like Se inscreve Compartilha Se dei pro vídeo Cara Fazer o que Vasco é maluco Campilo é doido Tem demência Valeu Tamo junto Que é Vasco Respeita Vasco